Eu não posso esperar, o tempo passa e preciso andar Eu não quero te deixar, mas será que você quer acompanhar? Será que você quer acompanhar? Será que você quer? Você não acompanha meus passos, por isso traço minhas pegadas Talvez você continue na mesma estrada Que a vida é feita de escolhas, eu sei Mas conselhos sempre serão muito mais importantes que seu orgulho Que a vida é feita de escolhas, eu sei Mas conselhos sempre serão muito mais importantes que seu orgulho E eu não posso esperar, o tempo passa e preciso andar Eu não quero te deixar, mas será que você quer acompanhar? Será que você quer acompanhar? Será que você quer? Que a vida é feita de escolhas, eu sei Mas conselhos sempre serão muito mais importantes que seu orgulho Que a vida é feita de escolhas, eu sei Mas conselhos sempre serão muito mais importantes que seu orgulho Que a vida é feita de escolhas, eu sei Mas comelsis sempre serão muito mais importantes que seu orgulho E eu não gosto demais, mas comelsis sempre serão muito mais importantes que seu orgulho